Estamos novamente em mais um congresso, o 52º congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Nesse congresso a Greiner está trazendo vários lançamentos. Eu acho que de todos esses congressos que nós participamos nos últimos anos, esse é o congresso que a gente está trazendo mais inovação e mais lançamentos. O destaque nesse congresso é o BC Robô 6, é uma versão compacta do BC Robô 888, que a gente já tem no nosso portfólio há quase 10 anos. É um equipamento que produz os kits para a coleta de sangue dos pacientes. Ele comporta 300 tubos on-board e ele libera 240 pacientes por hora com os kits, com os tubos de coletas e as etiquetas complementares. É um lançamento, assim, muito sucesso na feira, mais de 20 máquinas vendidas, então foi um sucesso. A gente também trouxe o BC Robô 888, consolidando cada vez mais esse equipamento no mercado brasileiro. O segundo destaque, a gente fez um pré-lançamento num outro congresso, e nesse congresso veio a versão oficial da plataforma para automação dos kits de HPV. É uma plataforma que a gente chama de CX Starlet. Ele faz a detecção e genotipagem do HPV com uma plataforma totalmente automatizada. São 24 subtipos de HPV, sendo 18 de alto risco e 6 de baixo risco. O outro lançamento que a gente está lançando agora é o tubo Unicode. Esse é um conceito revolucionário no mercado. Vai ser uma inovação no mercado brasileiro que vai revolucionar o mercado. O tubo vai trazer um código que a gente chama de GDI. Esse código é um código único que identifica o item, o lote e a validade do produto. Com isso vai permitir o laboratório, além de saber qual produto ele utilizou para a coleta do paciente, ainda rastrear estoques. E isso vai ser um sucesso no mercado, eu tenho certeza. O terceiro lançamento são as pipetas automáticas. Elas vêm com volumes variáveis e elas têm para diferentes aplicações, multicanais. São pipetas importadas da Europa e têm precisão. Já vêm com certificado de calibração e é o nosso terceiro lançamento. O quarto lançamento é o AV400. É um equipamento visualizador de veia, a gente chama de scanner vascular. Ele detecta o vaso sanguíneo em até 10 milímetros de profundidade sobre a pele. E aí ele capta a imagem e projeta uma imagem em tempo real do vaso. Isso permite o laboratório, facilita a coleta. E se tiver algum extravasamento, algum problema com a veia do paciente, a gente consegue detectar em tempo real. Ele também pode ser aplicado para clínicas estéticas, dermatologia, porque quando o médico dermatologista ou estético vai fazer uma aplicação de botox ou um preenchimento, ele detecta se tem um vaso ali, então ele faz a aplicação um pouquinho mais para o lado. Isso vai evitar a formação de roxo, vai evitar uma série de problemas que o médico sem o equipamento não poderia ocorrer. E também a gente pode comercializar esse equipamento para o hospital. Ou seja, tem diversas aplicações no segmento de medicina vascular. E o último produto que a gente está trazendo é o novo Mini Collect, que o antigo vinha todo desmontado e o cliente tinha que montar o produto para poder fazer a coleta infantil. Esse novo já vem todo montado e ele é compatível com todos os equipamentos analíticos. Ou seja, o laboratório vai poder fazer a coleta infantil e utilizar o tubo primário no equipamento analítico dele. Não vai ter mais que fazer transferência ou usar adaptadores.